O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está reabrindo de maneira gradual os parques nacionais. Todas as unidades de conservação federais reabertas estão com capacidade de público reduzida e devem seguir as regras de segurança contra o novo coronavírus. No total, 10 parques nacionais já foram reabertos. E são eles, o do Iguaçu, a Parados da Serra, da Serra Geral, de Brasília, dos Lençóis Maranhenses, da Tijuca, Apa Costa dos Corais, Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazis, Parque Nacional de Fernando de Noronha e o Parque Nacional do Itatiaia. A orientação do governo é que os parques priorizem a venda de ingressos online, serviços ou agendamentos para evitar filas e marcação no piso com distanciamento de 2 metros a partir do balcão e entre os clientes. Para a reabertura, é obrigatório que todas as pessoas usem a máscara durante todo o período que estiver no interior dos parques, que seja disponibilizado o álcool em gel 70%, que os ambientes sejam bem ventilados com janelas e portas abertas, que seja feita a limpeza constante em objetos como bancos, corrimão e máquinas de débito e crédito, e no caso de restaurantes, é necessário manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas, assim como nos ambientes de espera e filas de caixas. Até início de setembro de 2020, o Brasil registra um total de mais de 125 mortos por Covid-19, ficando em segundo lugar no ranking mundial atrás apenas dos Estados Unidos, que registra atualmente 190 mil óbitos. Em terceiro lugar está a Índia, com 69 mil mortos. E você, concorda com a reabertura dos parques estaduais brasileiros nesse momento? Deixe a sua opinião aqui nos comentários pra gente e encaminhe esse vídeo pra quem você achar que possa ser interessante. Meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima e tchau!